18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, hoje a gente conversou com o Subtenente Elias. O Subtenente Elias faz parte aí do Centro Tático Aéreo e também da 10ª Companhia do Corpo de Bombeiros aqui da região. Conversou com a gente a respeito das operações do Corpo de Bombeiros que já vem auxiliando a população aqui na região central. Inclusive de uma ocorrência que eles tiveram que atender envolvendo aí um botijão de gás que incendiou numa residência aqui da cidade. Algumas ocorrências já foram, incêndios já foram debelados, fogo no mato e algumas ocorrências já foram resolvidas. Como exemplo, o início de um, o princípio de um incêndio é uma residência na qual tinha lá também a presença de um cilindro de oxigênio que potencializava os riscos de uma explosão. E foi entrado em contato com o 18º Batalhão que é o nosso telefone provisório de atendimento e tinha uma equipe aqui do CTA também que nos auxiliou nessa ocorrência de forma que eles foram até o local, debelaram o princípio de incêndio, retiraram todo aquele material que potencializava, no caso, o início de algum tipo de explosão e poderia gerar uma grande tragédia. Enfim, a décima companhia, ela está começando a caminhar, ela está começando a mostrar resultados e as demandas, elas vão aparecer a cada vez mais que a gente, né, que a gente trabalhar. Dando prosseguimento à conversa com o subtenente, ele falou a respeito aí de um treinamento que irá ocorrer na próxima semana. Segundo ele, é um treinamento de requalificação dos policiais que fazem parte aqui do CTA para operações que são realizadas. Falou também a respeito da participação dos policiais do CTA na operação Caxias Seguro e que o helicóptero aqui do CTA está participando também de uma operação na cidade de Codó. O Caxias Seguro, ele deu start aí pelo nosso próprio secretário de Segurança, Dr. Jefferson Portela, que esteve pessoalmente no comando da operação Caxias Seguro. É onde nós estamos fazendo tipo se fosse uma segurança itinerária. Agora mesmo nós estamos aí com nossa aeronave também na cidade de Codó, realizando também o patrulhamento preventivo aéreo, colocando à disposição daquela unidade, daquele batalhão e serviço do centro tático aéreo. E na próxima semana nós estaremos aqui com todo o efetivo do centro tático aéreo, tanto pilotos quanto operadores aerotáticos, passando por uma requalificação. Onde o policial, ele irá relembrar alguns procedimentos táticos operacionais e técnicos de quando ele fez o curso para poder integrar no CTA. Nós teremos aí os exercícios de tiro embarcado, embarque na aeronave, transposição de obstáculos com aeronave, transposição de curso d'água, combate a incêndio com a utilização do Bambi Bucket, que é um instrumento que nós temos aqui, o material que nós temos, o equipamento que nós temos de combate a incêndio florestal, que ele tem a capacidade de 400 litros de água para combater incêndio florestal. Enfim, nós estaremos requalificando esses profissionais porque devemos estar na vanguarda do conhecimento. Todo o tempo nós estamos sendo acionados por mais diversos tipos de atividades. O CTA, ele é integrado, nós temos bombeiros militares, policiais civis, policiais militares, então são as mais diversas missões que nós atuamos. Essas foram as informações aqui direto do 18º BPM e a gente segue com vocês direto dos estúdios.